A Look Cosmetics é uma loja referência na região para atendimento ao profissional da beleza. A gente atende tanto o profissional da beleza como barbearias, salões de beleza, estética, nail design. A gente hoje é uma loja completa para atendimento a nail design. A gente atende também alongamento de cílios, estética corporal e a gente tem também tratamentos para uso home care. Então, tanto para cuidar dos seus cabelos em casa, cuidar com as mãos, com parte masculina, feminina, tudo a gente tem atendimento aqui na loja. Então, eu estou em Manhuaçu há 10 anos. Nesses 10 anos eu já faço atendimento na área profissional da beleza, porém a loja física está completando agora 4 anos de existência. E a gente está fazendo uma reinauguração porque a gente fez algumas adaptações, uma boa reforma na loja para melhor atender os clientes e ter um espaço mais aconchegante para poder estar atendendo todos vocês.